O rapaz me emprestou esse carro aqui, ó, esse... Pra me dar umas voltas, eu não roubei, é... Tá emprestado. Bati o carro dele, né? Vou voltar lá e vou falar com ele. Acabei batendo o carro dele, mas eu pago com cesto depois. Esse carro dele é muito bom, velho. Se ele me emprestar ele, ó, vai dar boa. Tchau, tchau. 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 Tem que ligar pro mecânico, tô nem acreditando, velho. Vai cobrar mó caro. Vamos esperar aqui. Esperar um mecânico, não vou desenrolar com ele aqui. Tchau, tchau. 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 não sei o que né a gente aceita os chamados aí mas os outros que vem né pode fazer seu trampo então pode fazer seu trampo, foi mal, perdão mas que que aconteceu aqui? fui no posto, não coloquei água no radiador aí esquentou esse carro eu peguei emprestado com um rapaz lá e não posso devolver o veículo dele assim não aí eu parei antes de arrebentar tudo, eu parei bem antes acho que esquentou mesmo, tava acelerando demais rapaz, eu acho que só esqueci de colocar água mesmo é porque eu vim direto já, eu tô precisando levantar uma grana, eu tô fazendo um dinheiro rápido aí essa coisa ruim aqui é que o ferro aqui que passa água aqui tá tá meio tá meio solto aqui, eu vou eu vou soldar ele aqui positivo tranquilo tranquilo já não cobra muito de mim não porque esse carro nem é meu entendeu eu acho que esse carro tem seguro não tem problema não você viu você viu que nem esse negocinho aqui é facinho você viu que nem tem nem tá muito arrebentado não acho que foi questão da água mesmo aí que eu esqueci e acabou sobre aquecendo o ferro aí opa, que isso rapaz, dando tiro aí bicho, ainda tá fumaçando ainda hein rapaz, eu ainda acho que tá dando uma fumaçada aqui ó e esse carro aí é até bonito pô o cara me emprestou ele na maior boa vontade bicho, aí foi pra Disney aí foi pra Disney nossa, agora sim vai que tá tudo ok aí Aí que novinho pô, o senhor é uma boa mecânica hein agora tá ok você pode aí quanto que deu aí no serviço Aqui, rapaz, aqui foi, aqui como gastou só uma solda aqui, sem zão tá bom. Ah, sem zão? Então eu tenho na mão aqui. Tá certo. O que é isso? Muito obrigado aí mesmo. Aí, valeu. Sempre que eu chamo, como é que eu posso fazer no mecânico lá pra te chamar mais rápido? Porque senão vem aquele outro lá. Prefiro o seu serviço aí. Ih, rapaz, só tem nos chamados mesmo pra ser mais rápido. Aí é a sorte mesmo, né? Mas é isso aí. Obrigado aí pelo serviço aí. Obrigado. Então pronto aí, consertamos o carro do rapaz, da Nogin. Vamos lá, né? Carro top. Eita priula, acabei de consertar, já vou arrebentar o carro. É porque corre muito, eu não tô acostumado com carro veloz, não. Vou aproveitar esses caras aí que me emprestam o carro e vou fazendo a grana aí, entendeu? É bom assim, pô. Eita porra, eita. Tava olhando o chat aqui. Meu Deus. Será que eu arrebento o carro de novo? Esse carro aqui é um perigo. Preferi aquele outro que eu estava. Olha isso. Mecânica ali, ó. Cobrou cenzão, meu, mano. Ó, que da hora, hein? Achei que ele ia cobrar uns mil. Caramba. O bom gostei, me cobrou só cenzão. Tô arrebentando esse carro do cara aqui nessa lama. Mas fazer o que, né? Estar de pé. Eu preciso ganhar uma grana. Ó, pessoal. Então é isso. Só queria mostrar aqui novamente pra vocês o farm aqui, como é que é tranquilo. Peguei o carro emprestado. Deixa o like aí, se inscreva no canal e valeu! Tchau, 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 tchau.